Fala aí galera, hoje continuando aqui Mad Max no PS4, então vamos continuar aqui o jogo, galera, a gente tinha que andar até essa passagem dos sertões mortos, só que tem uns snipers ali na frente, então a gente estava mais ou menos, a gente fez aquela corrida aqui, aí eu terminei, só andei um pouquinho aqui, já estávamos perto da passagem, então vamos logo aqui, tentar matar o cara de sniper ali. Ai droga, cadê o tiro? Vamos só acertar aqui o maluco, aí Bom, por enquanto eu acho que a gente está meio salvo ou meio louco? Não, acho que a gente está meio salvo agora, vamos lá Mad Max, entra aí O nosso fiel escudeiro aí, ele está ajudando bastante a gente no jogo, vamos dar uma olhada aí O cara vai dar uma olhada aí no bagulho Ah, deixa eu ver aqui Vamos armazenar esse galão Beleza, já tenho gasolina se eu precisar Mas vamos dar um rolê mais pra frente Pra ver se a gente consegue fugir do negócio aqui Pra ver se a gente vai despecializar Seja esclare essa gente Mas vamos lá Dejando a gente A gente vai ver se a gente não consegue Temos uma sucata aqui. Eu tenho até o ponto de observação ali em cima. Tem duas balas. Tô dando uma olhada aqui pra ver se eu encontro as coisas, galera. Porque eu não tô encontrando as coisas no jogo. Tô louco, eu tenho um cara com escudo agora. Opa! Quer saber, brother? Toma essa. Opa! Ah, só tinha uma arma ali dentro. E eu não vou conseguir pegar. Aê! Tchududududu! Caramba, mano. Velho, ele não... Ele é muito estranho, cara. Ele não pula. Sei lá. Ai, droga. Gastei minha última bala. Eu tento... Eu tento mesmo, galera, mas... O jogo é muito louco, velho. Temos um tesourinho aqui. São cinco sucatas que eles estão... Nossa, olha isso aqui, cara. Da hora, hein? Deixa eu ver se eu... 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 Eu tô meio desnorteado. Eu não sei o que está acontecendo, galera. Eu estou tentando gravar as coisas. As coisas não estão gravando. Eu acho que eu preciso dormir um pouco. Vamos dormir um pouco, então. Vamos... Pegar aqui a sucata. Eu acho que eu ando muito cansado, tá ligado? É muita coisa pra fazer, galera. Essa semana tá... Tá aqui, tá bem louco. Zelda! Esse é o seu avô, Hank. Vem aqui. Matou todo mundo aí no negócio. Opa! Vai encher inteiro o cantil? Da hora. Só que eu vou... Eu já vou usar ele já, cara. Vou carregar um pouco de salão. Beleza. Deixei um pouquinho a vida. Cara, eu tava jogando Metal Gear. Isso aqui... Essa jogabilidade não tem nada a ver com Metal Gear, cara. É muito diferente os dois jogos, cara. Vai ser um desafio gravar os dois ao mesmo tempo. Porque, tipo assim, você tá... Não é que os dois são muito... É, não. Eles são muito diferentes. Mas, tipo... Você tá jogando um jogo, beleza. Mas você tá jogando dois ao mesmo tempo, cara. Dá uma confusão. Foi a mesma coisa que aconteceu ano passado quando eu joguei os dois Assassin's Creed ao mesmo tempo. Os dois Assassin's Creed não tinha nada a ver um com o outro. A jogabilidade dos dois era bem diferente, tá ligado? Porque eles mudaram o motor gráfico, a jogabilidade e tudo. Então, tipo, é uma bosta. E ainda que o Assassin's Creed é um jogo... Assim... Era dois Assassin's Creed. Aqui são dois jogos completamente diferentes. E que todo mundo quer assistir agora. Então, eu tenho que gravar essa semana. E, cara... Tá meio... Tá meio triste aqui a situação, mas... Vamos tentar aí... Trazer os dois jogos aí. Vamos ver se eu consigo, ó. Aqui acho que eu encontrei a quarta sucata. Ok, Max. Vamos subir. Aqui tinha um Sniper. Ah, o que tinha aqui é comida. E agora a gente pode ver as... Os pontinhos aqui. Então, aqui é a Vila da Gasolina, louca lá. Pra gente entrar nessa parada, o bagulho vai ser meio tenso. A gente não vai conseguir. Vou falar a verdade. Aqui a gente pode usar uma Tirolesa? Tirolesa. Só que eu quero saber se tem mais o... Eu deixei um Scrap pra algum lugar aqui, droga, hein. Ah, minha vida está cheia. Eu podia ter usado isso aqui, mas eu não sabia que ia ter. Bom, vamos tentar usar Tirolesa e não se matar. Vamos lá. Ui! Ah, está aqui o último. Então eu preciso melhorar o meu carro aí pra... Pra gente poder invadir a parada. Porque senão não vai dar muito certo. Ai, meu Deus do céu. Você está caindo que nem pamonha aí, né? O seu pamonha. E aí, tiozão. O seu plano é para este carro. Estão construindo ele. Você tem que fazer isso antes que nós possamos passar a parada. Esses dedos negros estão prontos para dançar, Saint. Oh, sim. E eu sei apenas os passos, também. É chamado... O Jack. Um clássico de terra. Mas, muitas vezes, as nossas chances de sobreviver crescem de dez vezes. Então, o Harpoon. Certo, pronto. Mas ela precisa das básicas primeiro, hein? O carro está forte. Acredito. Vamos voltar às Jeets primeiro. E eu vou te mostrar os planos. Ok. Concluída é a missão da história. Arrumo à loucura. Agora vamos... Começando a mexer no carro. Galera, eu vou me focar mais nas missões principais desse vídeo. Porque eu quero dar uma avançada. Aí no último vídeo a gente deu muita enrolada assim, sei lá. Então vamos... Agora que eu já mais ou menos sei onde eu estou. Tipo, aqui a gente pode já usar uma viagem rápida, se pá. Bom, o que vocês acharam do jogo? Assim... Eu achei legal. Eu achei um jogo legal. Eu não sei porque os reviews foram tão ruins assim. Mas eu achei um joguinho legal. Basta se divertir, é da hora. Para quem curte. Aqui está, Saint. Os meus planos para o Jack. Oh, ela será perfeita. Speed, poder. Tenacious, durabilidade. Tenacious, durabilidade. Pegue um luxo. Pegue um luxo. Então, arcângelos com o polivalente. Então vamos pegar um arcângelos com o arcanço aqui. Então vamos pegar um arcângelos com o arcanço aqui. Ah, arcângelos com o arcanço. Então a gente pode dar uma melhorada aqui. Que louco, hein. Hum... 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 Bom, as peças que estão faltando estão aí. Pra pegar a blindagem, barra bebê eu preciso coisar. Os pneus... ok. Agora ferrou um pouco, porque eu vou precisar de... do motor... ixi, ferrou. Bom, o cara tem uma proposta. Vamos falar com o tiozão. Eu gostaria que eu não tinha uso para o tipo de vocês, mas como vocês podem ver, nós estávamos rápido aqui. O que você está fazendo? Ajuda-nos estabilizar algumas necessidades, e você vai benefício muito. Eu vou ver com isso pessoalmente. Eu vou olhar. Eu não prometo. Ok. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem uma missão na terra desolada. A gente tem um monte de coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Você se lembra do nosso companheiro? Hum? O Dinky D? Você acha que ele conseguiu sair do inferno, que foi uma vez minha palestra? Não. Ficou bem. Ou comida para alguém. Não. 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 Eu acho que ele conseguiu sair. Ele tem um instinto de sobrevivência, aquele pequeno. Hum? 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 Então a gente tem que ir até o esconderijo do malandro, dá pra ir direto? Dá pra gente vir até aqui né? Vamos lá então Tem que ter muita calma nessa hora Então a medida que a gente vai upando o carro, o carro vai começar a ficar um pouco melhor Melhoria do motor DP na oficina Tá Eu preciso dos pacientes focatas Vamos fazendo essas missões que a gente vai ganhar succatas, é isso que é importante Voltamos aqui no esconderijo destruído Meu buggy? Ha ha doopper, ela ainda vive? Estudida do luxo Estudida do luxo Aqui você está Que bonitinho 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 Ah, o cachorro pode ter que tacar um pulminado Bom, estamos indo de boa Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Canhão de hombres Olá, amiguinho Uvagi, táj a inna, né? Ta Deixa eu dar uma olhada aqui Antes de Antes de dar no pé Não tem nada aqui, mano Pensei que tinha um bagulho de água Ah, tá ali em cima O ruim é ter que ficar pegando essas sucatas, velho Max, o sucateiro Nossa, tem três aqui Deve estar ali pra lá Eu tô com medo de ir muito pra lá E falhar o objetivo aqui Ah, ali é um negócio de água Calma aí, galera Vamos encher a porrada aqui Agora eu estou com tudo cheio Vamos pra cá Onde é que está você, meu amiguinho Tiozão da sucata Cadê? Tiozão da sucata Você tá me tirando, né, velho? Olha aqui Que legal, hein? Merda Ah, o pessoal manda sucata pra mim Legal Isso eu não tinha visto Então quanto mais domínio eu tiver sobre a região Mais sucata eu vou ganhar Os reis da sucata Tá, mas... Tá, eu peguei aqui Agora tá faltando uma sucata em algum lugar Que eu não sei onde está Vamos só terminar aqui, galera Será que tá pra lá? É, deveria estar por aqui Em algum lugar Ah, velho Acho que eu vou abandonar o barco aqui, galera Porque a sucata sumiu Eu não sei onde está Eu não quero ficar procurando Ahn... Ah, vambora, vai Não, não, não te uso Deixa eu só dar uma doiada aqui Se aparece alguma coisa Acho que não, viu, galera Ah, sei lá, mano Sei lá A sucata é um mistério Vamos até o objetivo O problema é você parar No meio dos lugares, galera Porque, tipo Se você para Você sifo Porque você vai querer ficar Pegando os negócios Não vai dar muito certo O que é aquele bagulho ali? Ahn... Troque tokens com grifa Pra desenvolver o dedo do Max Ok Ah, ele é onde está O maluquinho da Zaravia O Pajé é louco Bom, beleza O cachorro aí Like a boss, ó Ele está, tipo É, eu sou bom Eu sou bom Eu sou bom Olha a cara do condenado Ahn... Conseguimos Salvamos o bug Com o cachorro Bugizinho, bugizinho Então a gente pode construir Aqui o bug com o cachorro A gente pode construir um lugar A gente pode construir um lugar seguro Para você ficar Para manter esses O cavalo A bãe Ah, aqui a gente fez o coisinho do cachorro. Pequena distração. E eu ganhei alguma coisa com isso aí? Espero que sim. E aí, tiozão, o que você quer falar comigo? O que você quer falar comigo? Ah, escuta! Uma das minhas pessoas foi tomada por Tral-Rustler em algum tempo passado. Ele se abriu aqui e me disse que um prisione aí conhece a receita de polvo. Então, a sede de pólvora... Vamos fazer um projeto aí. Um grupo de exploração... Deixa eu ver isso aqui. Encontro da lenda... Nossa, mano, tem muita missão, véi. Bom, vamos indo aí... Entrar na caverna dos ladrões de escravo. Onde é que é o bagulho? É aqui, ó. Vamos até aqui, então, pra eu pegar aquele posto avançado. E aí? Ahm! Ah. Ahma, olha a cara. Ahm! Ah, isso vem aqui. Ahm! Galera, eu não vou pegar mais nenhum upgrade por enquanto porque eu vou juntar as sulcatas aí, porque não, não vou não, arreguei, arreguei Deixa eu dar um rolê ali pra ver o que tem neste local Vamos subir aqui Ih, malandro Não vamos subir aqui Tá, como faz isso aqui? Deixa eu dar um rolê pra cá Nossa, que legal, hein? Hum, delícia Acabei de comer larvas Dá pra ir por aqui? Dá uma de Kratos aqui Nossa Delícia Montemos algumas coisas aqui Vai, lata Subir pra cá Calma aí, galera Vocês estão com muita pressa Tá louco? Ninho de... Sucata? Ah, o bagulho tá voando aqui Então eu vou ter que descer aqui Vou descer a parada Ué Ah, ok Como é que faz? Ok Vamos salvar esse fast travel aqui Tio Zão Entra aí na parada Vamos subir Olha a cara do ponderado Temos a região do Colossus Aqui agora Tio Zão Peço-me em coronar a Deus Ok Temos uma lata de avião Um franco-atirador Um lançador de molotov Um acampamento Um espantalho Cara, tem muita coisa pra explorar, velho Forte do gente Acho que tá bom Foi o que teve pra hoje Espera aí Um franco-atirador ali Corrida da morte Acho que agora acabou, né galera Tem um bagulho ali que eu não consigo ver Isso tá muito alto Tá bom Vamos descer Descendo o balão Descendo o balão Temos que fazer mais coisas Cara, eu não fiz nenhuma missão principal ainda nesse vídeo Só fiz aquela lá do começo Essas 400 sucatas aqui estão me ferrando Mas eu já tô colocando isso aqui, galera Exatamente pra não ter que andar muito no jogo Porque tendo os pontos chaves Você não precisa mais Ficar aí se matando É só uma vez que tem que fazer isso É tipo sincronizar no Assassin's Creed Sincronizou uma vez, já era Não precisa mais não Ok, vamos descer a escada Ah Beleza, o cara já tá esperando aí Com o motor V8 Bem louco Ram, ram, ram Ram, ram, ram Agora Agora Cachoeira louca Nós temos um acampamento aqui Tem mais, tá Fazenda de larvas Descaçamos Mas vamos primeiro naquilo ali, vai Depois eu faço um raidzinho aí Se precisar Não é? Beleza Fica atenção Ela é perigosa Mas também é sensível Bem bem? Bem bem É hora Fez ela Ainda não Ainda não? O que você me diz sobre isso? Eu não sei. Há muito noques, tunelos e dugouts para salvar, por certeza. É melhor encontrar uma certa. Por que eu faço uma missão dessa roxa para ver como é que é? Eu ainda estou tentando descobrir as coisas do jogo, né? Porque eu não joguei ainda. Os convois, eles estão todos fulgados. Os gás... Embodos, escrava-se, escrava-se. É, deu certo. Nossa! Bom, vamos ver o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é fulgão? W botch. Eu acho que além dele já não tem mais nada Peguei umas balas de rifle aqui Vamos entrar na caverna dos ladrão Nossa Olá Toma Toma Cara, isso dói Temos uma galera aí Ah, o cachorro chama de Inkedee por causa da... Por causa da ração de cachorro O nome da ração é de Inkedee 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 Beleza, eu detonei todo mundo Nossa, mano, que lugar estranho, velho Tudo por socata Pensei que tinha um buraco ali Não tinha Foi enganado pelo Batman aqui, hein, velho Olha o lugar que eu me meti Escudeiro da estrada Escudeiro da estrada Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Se tiver mais coisas aí eu volto por aqui depois Eu não sei acho que é isso Vamos quebrar o defesa do cara aqui Ai droga Pra você morrer Obrigado Opa não Eu ouvi dizer que tem alguém que sabe como fazer a pauta aqui E se eu fosse aquele? Eu ia sair daqui Você é ele ou não? Ok, vamos arrumar o negócio aí Ok, vamos arrumar o negócio aí Ok Eu libertei o brother E o cara já tem mais uma missão pra mim, legal Deixa eu ver pra cá o que que tem Aqui é a saída, será? Acho que é, hein Será que eu vou deixar as sucatinhas pra lá Eu acho que, ah velha É, aqui é a saída Eu teria que ter voltado ali só pra pegar o bagulho Vamos sair fora? Eu sou o rei do mundo aqui? Eu sou o rei do mundo Ah, deixa eu ver Beleza Ah, quantos sucatas eu tenho aqui? Tenho 3,90 Eu preciso de mais 3 sucatas Oh droga Peraí, deixa eu voltar lá naquele negócio Vamos correr, baby Vamos correr, baby Eu acho que tudo, tudo nesse jogo Você consegue se você melhorar o carro Porque aí você faz os raids mais fácil Você consegue quebrar aqueles caras ali Que estão com equipamento Ali parece que tinha alguma coisa Mas O cara não pula Esse negócio do cara não pular Eu achei muito tosco, cara Aqui, achei Vamos usar a A oficina pra fazer o polivalente Mas primeiro Já que a água é escassa Vamos carregar aqui Cara, é um jogo muito de paciência também Você tem que estar bem centrado Para não fazer a caca Opa, olha o que eu achei aqui Opa Excuse-me Ah, cagava você, tiozão Agora eu carreguei a fura aqui E eu me ferrei Bom, looteei o lugar Looteei Vamos para De volta para Odite, vai Testemunhe, hein, galera Testemunhe, hein A Terra do Brasil interaja com o maluco Para fazer as missões loucas Para acender o pavio dos malandros malucos O que é isso aí? Projeto acenal está pronto para ser construído Onde que é isso aí? Ah, aqui tem as peças Grupo da sucata Vamos construir o arsenal Grande favor ao gente Temos arsenal Então aqui a gente já recupera aí todas as coisas Ah, ele tem sucata aqui no lugar também, cara Nossa, tem bastante coisa para fazer aqui, hein, mano Olha, fazenda de larvas Poço de óleo Tanque de água O lugar aqui está bem podrão, hein, velho Grande limpeza do capeta Aqui eu acho que se a gente melhorar esse hideout aqui Vai ajudar a gente depois Deixa eu pegar isso aqui Friqueza Tem que entregar aqui antes Sucata Ah, polivalente Polivalente qualquer Deixa eu ver se é por aqui Motor Blindagem Guarda de colisão Deixa eu ver aqui Escapamento do bebê V6P, né Ó, isso é ok Dá para o escapamento Não, não dá Eu vou ter que pegar mais É isso mesmo Ok, ah, então tá Eu descobri o que a gente está fazendo A gente está fazendo o carro, cara E agora a gente tem que fazer a... A blindagem Dirigir até o forte Gutgash Então vamos continuar aí Depois a gente faz mais missões do forte Tá longe isso aqui Ah, tá Deixa eu ver o que a gente pode fazer no processo A gente pode vir, pegar Esse balão Esse balão Esse balão E vir pra cá Será que é muito longe? Acho que não É Deu um boost aqui Quase que eu capotei o carro Não, 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 não Então vamos lá, vamos reduzir. Deixar esses otários pra lá. Esse é meu bônus, tô levando ele. Nossa, ele ainda mata por cima ainda. Deixa eu ver aqui. É... Mano, eu acho que ele é um bônus. Espere a sua parte, Sankt. Ele é desagido. O famoso chate, mas velho. Milhão. Ele vem na sala de palácio com grande vinho. Esse clã vai me manter. Pirates, esforços... Eles dizem que o destino se desagirá. Puxa palácia de escaseiro. E os outros vidas que os defensoram são especialistas. É um bom trabalho. Ah, aqui já é um outro lugar já, hein, cara Olha, um gato entre os pássaros Lagarto de ouro Aqui já é um outro deserto já, cara Deixa eu dar um rolê aqui, meu filho Ah, preciso de uma explosão Só se eu usar aquele galão que estava aqui Espero que dê certo Aliás, espero que tenha mais galão ali, né Viu, é bom ter um galão de gasolina no carro Deixa eu liberar esses pontos Ó, isso aqui vai ser delicioso É um negócio nutritivo e glorioso Tínhamos uma sucata aqui E vamos pular Pra lá um pouco Tá vindo uns carros aí, velho Tá vindo uns carros, velho Tá vindo uns carros Ih, caramba, tem uma tirolesa aqui Tá dando pra subir nesse carro Tá dando Agora vamos subir aqui pra dar um rolê nessa coisa Olha os moinhos de vento ali, os torres eólicas Quebradas Esse cara é bem burro, né Se isso aí tivesse funcionando Ele estaria falando de energia Acho que eles nem usam mais energia Sei lá O avião Parece que não é um franco-atirador Acampamento Corrida da morte É isso aí, peão Eu já estou um pouquinho mais... Pronto. Vamos descer. Tem um acampamento ali que é um pouco mais difícil. Vamos desespantar ele um pouco mais suave. Vou sair do balão. É mó legal quando ele usa a arma pra usar tirolesa. Bom, vamos aqui até o outro. Nossa, só que tem dois caras esperando a gente na saída ali. Ele está carregando algumas bombas de Tiktok em trás. O que é esse brother aí todo espinto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Haha, se ferrou. O jeito mais fácil aqui é você destruir os caras assim. Cadê ele? Eita, o cara subiu. Eu vejo ele estar no carro. É bom a gente dar uma liberada no mapa, galera. Porque a gente vê onde a gente está. Estava muito escuro esse mapa aí. Eu não sabia onde eu estava. Quer ver um bagulho da hora? Agora, bom, tem dois territórios que a gente viu, né? Tem o... O deserto banco aqui. Nossa, os sertões. Nossa, velho. E pra chegar no... Na vila gasolina vai ser... Vai ser tenso, velho. Vamos aí que senão a gente vai demorar muito tempo. Você vai ter um pedaço. Pessoal, você vai ter um pedaço. Não tem um pedaço de um pedaço. Pessoal, você vai ter um pedaço de um pedaço. Ah, isso... Isso é... Ah, eu não posso... Sim... Eu vou proteger o site. Eu vou sair agora, mano. Isso aqui eu já vou me ferrar. Bastão explosivo? Ah, legal. Que da hora. Peraí, mas deixa eu levar o mais um. Porque vai que é, né? Eu quero empalar os caras, velho. Aqui temos uma mensagem assim. Ah, não, 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 não. O cara, o cara é um poeta, mano. Bom, eu deixei ali o bastão pra lá. Porque não tem jeito. Encontre reabastecimento. Ah, velho. Serião? Eu posso sentir ele no meu corpo, Roberson. Você está secaindo com a tensão. Algo ruim está lá. Então vamos levar lá o bagulho. Tá difícil, hein? Ficar sem gasolina no bagulho já era. Ah, eu posso levar. Tá vazio? Sim. Tá vazio. Prá, pá, 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 pá. Vou subir aqui. E a gente já libera mais ou menos o mapa do sul aí. Era o mapa do sul que eu queria fazer. Partimon. Vamos dar aquela girada doida. O pessoal vai falar, Nossa, de novo você deixou o controle desligar? Cara, é o seguinte, eu jogo... Tem semana que eu deixo o controle conectado no fio direto. E tem dia que eu esqueço de conectar. Hoje foi um dia que eu esqueci. A bateria do controle do PS4 termina em uns dois, três dias. Se eu ficar jogando. Bom, então é pra lá que a gente vai. O Forte Gotach. Vamos descer aí, ô bagulho. Enquanto vai descendo eu vou tentar plugar o cabo aqui. Vamos ver se vai. Nossa, já desceu? Não, muito rápido. Quando tiver uma cutscene eu... Eu aproveito. Não vou parar agora. Quando eu falo que a bateria tá baixa ainda dura uma hora, duas horas a bateria. Não se preocupem, mas eu tenho que terminar o vídeo com ela. Bom, beleza. Vamos lá então. Forte Gotach. Iha! E aí, gente. Mas eu posso falar assim. Não se preocupe. Não, não se preocupe. Onde nós vemos um peraço, ele vê as pessoas. O que eu vou salvar eles quando a água retira? Eles pertolverem os que eles tenham. Bem-vindos, gente. Cali-vindos, gente. Cali-vindos. Cali-vindos. Será que esse cara aí é brother ou é o cara que está puto? Vou descobrir O que é que é? É o pequeno pão do carboideiro. Quem pode esquecer aquele cabelo? E o cara de descanso. Oh, morto uma vez uma vez, se você fizer, garoto. Nós chegamos ao deal. Não há nada. Eu tenho gás. Então, pique-me, pequeno homem, antes de eu fazer um esforço de seu carro aqui. Ele não é um motorista. Ele foi me enviado por um esforço de combustível. Esforço-nos com os esforços de água. Nós desejamos fazer o caminho para o morto. Meu sangue... Meu sangue é destruído. É destruído. Tudo que eu tenho é desaparecido. Eu não tenho nada. E, por favor... Este carro precisa descanso. E descanso. Sim. E se... se você nos deixe aqui... E descanso... E descanso... Eu ofereço... Estão... 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 Obrigada... Obrigada! Obrigada... Aqui. Obrigada! E aí você... Apunha os olhos onde eu ver... Estes tirados em Penny, Estão deixando o de devantão à judged kös Não você nãoACHou nenhuma dessa tipo de condações Na minha senhora. Bom, beleza, então temos aqui um novo forte aí, e esse forte aqui também tem o mesmo esquema de fazer proteção e tal, coisas, aqui eu tenho que entregar a sucata pra fazer e tal, eu não sei se é num, se eu tenho que reformar num forte ou nos dois, mas vamos dar uma descoberta, vamos descobrir, vamos dar uma descoberta, é bom hein, eu não sei se eles estão juntos, se eles estão separados, aqui tem a prisão, mas não vai rolar não. Vamos usar a oficina aqui pra terminar o polivalente. Esse daí está com dor nos bagos, vamos rolar aqui, olha, que diabos é essa coisa? Uma Harley Davidson. Pessoal daí, os caras curtem carro e não sabem o que é uma moto, meu deus do céu, né? Da cinza, da cinza, da cinza. Ashes to ashes... Não dá pra dar um pulinho aqui? Ah, que droga! Vamos correr então. Vamos lá, correntão, vamos lá. Parapapá, 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 parapapá. Hummm... Ah, é, oficina. Oi, ainda peguei 100 certinho. Então, a polivalente foi construída, tem um motor novo, mas precisa de 300. Ah, é complicado, velho. E os arcanjos são piores ainda, velho. Guardião sanguinário, espada de justiça. Eu tenho que pegar aquele outro carro lá que tá na DLC que eu não ativei ainda. Um clássico da terra desolada. Um clássico do corpus do anjo de combustão. Vocês, agora, são os caras do diabo. Completo, rádio, morto e pronto para qualquer coisa. Não vai ser completo até chegarmos o V8 da Gastown. Verdade. Verdade, sim? E talvez, talvez, nem mesmo assim. Ok, temos uma partida bloqueada aqui. A próxima versão interage com o iniciador. Ah, deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. Acabe com o acampamento no território do Guthash. Então, deixa eu ver algum acampamento aqui. Espantalho. Acampamento bainha de óleo. Ninho dragalha. Ah, vamos... Vamos nesse aqui mesmo, velho. Dineroade '' услов gate'hame ''-'' O cara a te feudroudo não. Não vai ser isso, caraure. Não vai ser essa, cara. O cara, o sujeito. XBOX. Pulei Cara, eu sou um cara que faz o meu próprio caminho Sai da frente, mané Iha É, mas é nessa linha que eu quero chegar mesmo Parece que poderia ser difícil chegar lá Tô um berrador que foi alertado O acampamento foi alertado O acampamento foi alertado Isso é não bem, não bem A gente vai me Calma aí, calma aí, galera Tem muito a se fazer aqui Tô sendo atirado ainda Tô, olha o sniper ali, mano Ih, malandro Ah, troca Ok, é o seguinte O sniper me matou Só que eu vim aqui Explodi o sniper Bati no portão Explodi tudo E esqueci de gravar É isso Corre Temos que explodir os condenados Quem é que está condenado Se tiver uma galera aqui Eu vou explodir eles E tem ali Ai, droga É um idiota É um idiota mesmo Ah, droga Nossa Você ferrou aí Ferrei o cara Ferrador das arábias Eliminato Agora deixa eu dar uma olhada aqui Que desperdício de combustível E depois o pessoal Falando que está com falta de combustível Hum, delícia E aí galera Aqui vai ter que bater Bom, tem uma galera aí ainda Além de ter uma galera Tem uma galera Tem uma galera Tem uma relíquia história Relíquia Relíquia histórica História Histórica Vamos Tacar fogo na gorduchinha Vai explodir Eu acho que essa arma aí Vai rodar Vamos explodir Um de cada vez A sucata está aqui E vem Neste momento lindo Vai sucata Acho que tem mais caras aqui E malandro Opa Já sei o que eu vou fazer Não Ok Uou Agora me ferrei Por que eu não trouxe a arma Mano Não, pega a arma A arma minha A arma minha Ah, morri Droga Mano Sei lá Tá muito difícil Aqui Eu tô sem equipamento Tô num bagulho Muito difícil Tem uma gasolina Aqui Maneira Eu queria entrar Com o carro Aqui dentro Mas acho que Não tem como O pau O que tem aqui Monition Um cartucho De espingarda O pessoal Tá meio Pobrinho Aí Viu Signo dos escrotos Foi sete Foi sete Espero que eu tenha matado alguém Calma aqui galera Eu vou fazer um bagulho bem bizarro agora Mano, o jogo não é fácil Tem muito cara ali Muito Muito igual a Ai, o que eu fiz? Não Os caras estão vindo Espera eles virem aqui Vem aí, meia, meia, meia Meia, meia, meia Calwar boys Ai, droga Oh, droga Ai, droga Não, não, não Morre Ah, agora deu fúria Ótimo Bom, vamos tomar aqui a aguinha Mano, tá... Ah, tá tensa a situação aqui Espera aí Vou recuperar a faca Ah, a água tá vazio? Xé Vamos lá rapidão pra ver se eu consigo Acabou? É, mais sucato Mano, eu vou levar a arma, véi Se dane Mais um símbolo dos grotos pegados Solar guardo Diorno Eu tenho 13 pontos de skill, cara Eu tenho que achar o carinha lá dos skills Pra ela gastar um pouco Bom, aqui explodiu já Coisas que vocês não acreditam Mas aconteceu Eu explodiu barato Vamos explodir isso aqui Tá faltando só um vermelho aqui Aqui tá explodido Tá explodido Ahn... Eu acho que é lá embaixo, viu, mano? Deixa eu fazer um bagulho aqui, então Deixa eu só checar se é aqui, mano Aí eu caio lá embaixo, tá ligado? Ah, tem que explodir isso aí Ah, que droga E pior que eu joguei a minha última lata fora Oh, meu Deus Ah, tá aqui Nossa, aí eu morro junto, tá ligado? Ninho da grada Tipo, não é difícil Mas você tem que tomar muito cuidado Não, é difícil pra cacete Agora vamos embora Passou o largato de urno 9 agora Melhorias desbloqueadas na oficina Território reduzido do malandrão Olha lá, ele não consegue pular isso aqui, mano Então, Nugutashi lá A gente tem várias coisas Deixa eu falar com esse malandrão aqui Que é nele que a gente vai terminar o vídeo de hoje Infelizmente eu não tenho mais tempo pra gravar, galera Eu tenho que parar agora e gravar Metal Gear Porque senão aí não vai ter tempo pro Metal Gear Aí vai acontecer uma revolução Todo mundo vai ficar xingando porque não vai ter os dois Então é melhor fazer os dois do que não fazer nenhum Vamos lá Nossa, agora tá clareando Tá bonito o jogo agora O infinito E além? E aí, Corcunda? Não sei se a gente consegue chegar lá sem ser agredido Tentado ou morto, sem ser morto Deixa eu tirar essa... Desenvolvê-lo de lã aqui dos caras Desenvolvê-lo de lã aqui dos caras Sai da tempestade com segurança Busca brilhoso Tá tendo uma tempestade de areia? Ah não, velho Eu quero... Serão que não dá pra passar aqui? Ah, tem que ser agredido aí Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho flashy Nossa, velho Mato! 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 Eu acho que é melhor eu sair fora. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Caramba! Você vai me ajudar, senhor? Não, 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 não. Não, não. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, não acabou, mas eu tô falando com o cara doidão aqui, vamos falar com ele. Eles tiraram tudo de você, você tiraram longe do que você era, mas você ainda está dentro, de novo, de novo. Isso é o que eu tenho. Talvez não, talvez você tenha medo ele que você traz dentro, que ele vai te machucar com sua fortaleza. Muito bem, vamos ver o que você tem escondido dentro, come out. Ok, vamos ver aqui os tokens. A gente pode comprar mais vida. Será que a gente pode comprar bastante coisa assim? Cacete, velho, eu tenho muito token, velho. Ah, sim, é que ele vai abrir a roda depois, né. Acho que dá pra comprar todos já. Então agora, eu estou com várias coisas aí. E tenho mais 11 tokens. Eu preciso encontrar ele em outro lugar agora. Tipo, ele deve estar em... sei lá. Ele deve aparecer mais tarde. Então agora a gente tem que voltar pro... Galera, então eu vou ficando por aqui nesse vídeo de Mad Max, espero que vocês tenham curtido aí. Foi meio difícil o último acampamento aí, mas deu certo, conseguimos derrotar. E neste visual aí das Arábias eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um abração pra todo mundo. E até a próxima. Falou.